Música Uma grande festa da diversidade tomou conta do plenário da Alerj. A comissão do Cumpra se reuniu autoridades, artistas, políticos e empresários para discutir as leis antidiscriminação em vigor no estado do Rio e aproveitou o encontro para uma série de comemorações. O grupo Arco-Íris, pioneiro na luta pela cidadania LGBTQIA+, celebra 30 anos de existência. E a Parada Gay do Rio, uma das maiores do mundo, chega esse ano à 28ª edição. Um grupo que foi fundado em 21 de maio de 1993, completado 30 anos de existência, com um funcionamento ininterrupto, a gente nunca parou, nunca fechou as portas e com um trabalho prestado à comunidade LGBTI no Rio e no Brasil de excelência. A gente sempre se preocupou com a questão de políticas públicas voltadas para a cidadania da comunidade LGBTI+. E também sempre entendeu que precisava em primeiro momento, para trabalhar a política pública, reforçar a própria autoestima e a cidadania da comunidade LGBTI+. As comemorações não param por aí. A história do grupo Arco-Íris estará na exposição Amor e Luta, que vai ser inaugurada esse mês na estação carioca do metrô do Rio. Na Alerj, para abrir o seminário, o coral Arco-Íris por Prazer se apresentou pela primeira vez. O grupo é formado por 40 integrantes da comunidade LGBTQIA+. O processo começou com o Arco-Íris lançando uma campanha, né, e as pessoas se inscreveram e mandaram vídeos e tal. No primeiro momento, nós dividimos o grupo num grupo com as pessoas que tinham um pouco mais de experiência, mas que não eram músicos nem cantores, e num grupo para quem realmente era iniciante, que precisava, que a gente chamou de oficina. E depois de dois meses, a gente conseguiu, então, unificar os dois grupos e trabalhar com um grupo só. São pessoas de idades distintas, de realidades distintas, e pouquíssimos com experiência musical. No Rio, a população LGBT é atendida nos centros de cidadania do governo do estado. Charlene Rosa, mulher trans, coordena o centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que atende também moradores de Magé, Gua, Pimirim e São João de Meriti. Um atendimento que a gente faz de psicólogo, de assistente social, lado jurídico, a gente garante aquela cidadã ou aquele cidadão, seja ele qual for, né, o direito de ir e vir. Através de documentações de qualquer tipo de homofobia, de qualquer contratempo dentro de casa, no seu trabalho, a gente não atende só a população. A gente, além de atender a população, a gente atende o familiar da população. Muitas das vezes, quando você tem um crime de ódio, de uma travesti, de um gay, de uma lésbica, ou de qualquer pessoa LGBTQI+, nós estamos ali prontos para amparar todo o sofrimento da família. Nos últimos anos, a política também abriu espaço para pessoas LGBT, nas câmaras de vereadores, assembleias e até no Congresso Nacional. Beni Brioli e Tabata Pimenta são representantes dessa geração de mulheres trans eleitas para casas legislativas. O corpo LGBTQI+, ele por si só, ele já é um corpo que faz política. E hoje nós comemoramos os 30 anos de luta, de energia, de impulsionamento, de uma série de colocações que o movimento historicamente vem fazendo e o arco-íris, de forma honrosa, saudosa, coloca que hoje, mais um dia, de legitimar que os nossos corpos, as nossas lutas, as nossas identidades, elas são interseccionais e elas precisam estar em pauta e essas pautas, elas precisam acontecer. A gente chega com a força para dizer que os nossos corpos precisam ser ouvidos, respeitados e principalmente prevalecidos os nossos direitos, enquanto pessoas LGBTs, nós, pessoas trans, como um todo. E a gente vem dessa realidade sendo eleita no interior do estado do Rio Grande do Norte e vindo também de uma campanha vitoriosa, sendo a segunda mulher mais votada do estado do Rio Grande do Norte para a deputada federal. O presidente da comissão do Cumpra-se, deputado Carlos Mink, lembrou que o Rio de Janeiro foi pioneiro ao aprovar uma lei que pune estabelecimentos que discriminem pessoas LGBTQIA+. O Rio de Janeiro fez a primeira lei do Brasil que pune os estabelecimentos que discriminam. Um dos órgãos para cumprir isso é a DECRAD, que tinha delegacia de combate à intolerância. Ao racismo e à discriminação. Ela chegou a ter 20 policiais, entre delegados, inspetores, escrivãos, foi reduzida a oito. Toda a parte de combate ao crime de intolerância não é só a polícia. Isso tem que estar dentro da escola. Isso tem que estar no parlamento.